Próxima segunda, a Rainha Xuxa vai viver uma apaixonante aventura na sua tela quente. Xuxa Popstar. Muita música, alegria e romance num grande sucesso do nosso cinema. Mas é quase um conto de fadas. E quem não acredita em conto de fadas? Xuxa Popstar. Filme inédito com Luigi Baricelli. Cláudio Correia e Castro. Marcos Prota e Cláudia Rodrigues. Próxima segunda, em Tela Quente.